Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. E há três semanas atrás, quando a gente teve a prisão do Domingos Brasão, do Chiquinho Brasão e do delegado Rivaldo Barbosa, acusados de serem mandantes da morte da vereadora Marielle Franco, absolutamente ninguém, ninguém ficou surpreso com o envolvimento do Chiquinho e do Domingos. Não só porque isso já tinha saído na imprensa nas semanas anteriores. Não, combina com o histórico deles, a relação dos dois com o crime organizado, com a grilagem de terras, também o fato de que Chiquinho era vereador junto com a Marielle Franco e depois teve alguns atritos, né, o que foram ficando mais evidentes. Somado a isso, a gente tinha até vídeo do Domingos Brasão ameaçando a deputada Cidinha Campos no plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro de morte. Relatos inúmeros de que eles seriam capazes de mandar matar ou até de matar, tudo isso, tá, Chiquinho e Domingos, ok. Mas todo mundo, absolutamente todo mundo, que acompanhou o caso de perto, e eu me refiro até a quem acompanhou muito pela imprensa ao longo dos últimos seis anos, e até a familiares da Marielle, integrantes do PSOL, integrantes esses que não foram envolvidos agora na acusação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, do Ministério Público, todo mundo ficou de cara aberta com o envolvimento do Rivaldo Barbosa. Ninguém conseguia acreditar. E não era porque o Rivaldo era o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e que um chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro seria incapaz disso. Não. Muita gente que ficou surpresa não gosta da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e mais do que isso, considerou que ela teve procedimentos totalmente distorcidos na apuração do caso Marielle Franco. A surpresa era porque era o Rivaldo Barbosa. O Rivaldo Barbosa. A pessoa que seria a mais confiável na condução da investigação dentro da polícia. O cara que é professor universitário na Estácio, que dedicou a boa parte da sua semana da aula, sem ganhar muito dinheiro por isso. O cara que acolheu a família da Marielle logo em seguida ao acontecimento. E acolheu, gente, acolheu num grau que é aquilo, olha, não era obrigação dele como chefe da Polícia Civil do Rio. É de bom grado, é de se esperar, mas não era obrigação. Não ia sair na imprensa, né, Rivaldo está acolhendo pouco a família. Bastava ele conversar e já não... Não era numa medida também, que sendo real o envolvimento dele, de que ele, digamos, fez tudo para disfarçar muito bem. Passou essa linha. Não era na linha de disfarçar muito bem. Até em situações muito privadas ele agia dessa forma, como alguém que estava muito preocupado com a lucidação do caso. Foi numa linha, gente, que se tem participação dele, é uma linha psicótica mesmo. É assim, eu participei da trama para matar a garota e estou aqui debochando dos familiares dela no dia seguinte. Quase como uma piada. Estou aqui consolando falsamente. Um grau de psicopatia que... Calma, isso é possível? Como isso pode ser possível? Mas, algumas das movimentações que aconteceram ao longo da investigação, muita gente colocava na conta do Rivaldo, né? Do Daniel Rosa, ou do delegado que veio depois. Entra nesse pacote, né? A própria prisão do Rony Leste e do Elcio Queiroz, que são efetivamente, e isso já muito bem comprovado, os executores. Todo mundo ficou surpreso. Mas aconteceu uma coisa também muito interessante. Todas essas pessoas que ficaram chocadas, nenhuma delas, no dia, nem nos dias seguintes, veio a público e colocou em dúvida a tese da Polícia Federal. Muito pelo contrário. Todas colocaram para o público o choque que estavam e a indignação que ficaram com o Rivaldo. Ninguém colocou em dúvida. E isso aconteceu, acho que, por motivos bastante evidentes. Isso aconteceu porque se colocou muita confiança no trabalho da Polícia Federal. A Polícia Federal conseguiu fechar dois acordos de delação premiada num tempo muito curto, sendo que o crime está aí há muito tempo. Porque havia também uma expectativa de finalmente chegar numa solução. Essa expectativa foi criada. Foi criada com falas públicas do Flávio Dino, do Ricardo Lewandowski, do próprio diretor da Polícia Federal. E porque no próprio dia, a Polícia Federal divulgou um relatório de 479 páginas com uma grande narrativa embasando aquelas prisões e embasando porque os três seriam os responsáveis. ninguém colocou em dúvida. Mesmo ficando boca aberta. E esse vídeo é um vídeo em algum grau de recuo e talvez eu possa até colocar de errata, porque erros foram cometidos na minha cobertura do caso nos dias que vieram logo depois. entrando nesse clima, tá, eu tô surpreso, tudo bem? Marcelo Freixo tá surpreso, Marcelo Freixo entende muito da segurança pública do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo acompanhou tudo de perto, pegou a versão como uma certeza. Então, quem sou eu pra questionar? Aí você pega pessoas ligadas à segurança do Rio e também jornalistas ligados à área muito respeitados e que você sempre gostou muito, também entraram nessa... Então, tá, é isso mesmo. Não há o que questionar aqui. Aí, vai, li o relatório inteiro da Polícia Federal no domingo, reli na segunda-feira, li quatro vezes aquele maldito relatório naquela semana, pegando vários trechos, depois lendo inteiro de volta, tudo mais. Você olha aqui e fala, cara picareta, sem contar o Chiquinho Domingos. Mas, de onde nada se espera, nada se vem. O Rivaldo, algo se esperava. Então, vem a indignação muito forte na hora de fazer a leitura. E já naquela semana eu comecei a tratar os três, o trio, como os mandantes. Não utilizei uma palavra que eu sempre utilizo aqui em casos antes de uma condenação ou até, pelo menos, antes de uma denúncia que não aconteceu ainda, que é supostos. Supostos mandantes. É necessário. Pode ser irritante de falar em alguns casos porque você tem muita certeza e muita convicção pessoal. Mas é sempre necessário. É uma regra que nunca deve ser descumprida. E aí está um erro. Supostos mandantes. Por que eu estou vendo, trazendo isso agora com esse título forte, que é Rivaldo Barbosa pode ser inocente? Com o passar dos dias, começou uma tela na minha cabeça que você deixa de ficar imerso no relatório, na narrativa da Polícia Federal. E não estou usando narrativa como um termo pejorativo. As pessoas começaram a usar isso como termo pejorativo. Não, é uma narrativa que está lá. E aí você começa a pensar, e se, e se, não for isso? Vem na cabeça. Mas vem na cabeça é uma coisa. Trazer a público é diferente. E aí nesse se, nesse se, você vai atrás, você volta, você começa a ler. E eu percebi, gente, que o tom não estava correto. porque, querendo ou não, tudo, absolutamente tudo, que embasou o envolvimento do Rivaldo, e mais do que isso, a sua prisão, tudo, foi a delação do Rony Lessa. E nada mais. Não há uma prova. Não estou falando de provas, de vídeo, não. Não há prova. Não há uma testemunha que fala o Rivaldo fez isso e que bate com o que o Lessa disse. Não há nada. Há o Lessa dizendo que Domingos e Chiquinho o contaram que Rivaldo participou. Só isso. Só uma fala. O Lessa é uma pessoa confiável? Óbvio que não. A gente sempre diz aqui, delação premiada precisa vir acompanhada de provas. Mas, o Lessa teria interesse em inventar um envolvimento do chefe da polícia do Rio de Janeiro? Não teria, né? O Lessa teria muitos motivos para não gostar de um chefe da polícia civil do Rio caso não tivesse nenhum com o Lui ou com ele. Vou ferrar o cara. Acabou. Até porque a investigação que o cara estava à frente querendo ou não levou à prisão dos executores. Não teria. A partir desse momento, gente, tudo que se tem público do caso até agora deixa muito claro. Não dá. Não dá para dizer que Rivaldo foi mandante, participou e acobertou o crime com certeza com base só na delação. Tá? Com base só na delação. É possível. Com o que se tem público, é possível que ele seja inocente. E só de ser possível, isso já coloca uma cautela. Agora, vamos lá também. Nos dias seguintes, na terça-feira, depois daquele domingo, eu já vi no canal e falei, gente, é o seguinte, esse relatório, as pessoas estão pegando esse relatório e levando como todo. Tem mais coisa. Quase que a delação inteira do Lesso ainda se encontra em sigilo. Não mudou nada de lá para cá. Continua em sigilo. Tem prova que está em sigilo. Tem coisa que ainda não foi divulgada. Se o relatório não dá mais detalhes e evidências, não significa que esses detalhes e evidências não existam e que sejam suficientes para a Polícia Federal ter feito o que fez. E mais, tendo razão, possivelmente, de não ter divulgado naquela hora. Tendo razão de não ter divulgado naquela hora, porque podia atrapalhar futuras diligências ou outros trâmites que ainda estavam por se encaminhar. Assim que você teve as prisões e o relatório divulgado naquele domingo, se abria um prazo de mais ou menos 60 dias para que uma denúncia fosse feita e aí até lá mais coisa aparecesse para todo mundo. E olhando aquilo também, eu pensei, pô, tá, mas é isso, né? Quando começou a martelar na cabeça, não, tá, é porque não pá no relatório, mas tem mais coisa além da delação. E eu acho muito provável que tenha, eu acho muito provável, muito provável que Rivaldo realmente tenha tido participação. Mas, repito, a partir do momento com que se tem público, isso não pode ser embasado você não pode tratar como uma certeza. Não pode tratar. Não importa a convicção pessoal. E como é um vídeo de rata, meio aqui, uma coisa mais aberta, deixo claro o meu achismo, né? Como disse, acho que ele participou. Acho que apesar de todas as coisas que apareceram, tudo que se sabia dele, que vai contra ele ter participado, quando você junta o todo da divulgação, mas, vamos ver, vamos ver. Tinha no relatório também muita coisa sobre as movimentações financeiras da empresa da esposa dele. Nada que associasse essas movimentações a recebimentos de pessoas do crime organizado ou a recebimentos de pessoas ligadas ao brasão. No relatório público, pode ser que tenham. Pode ser que tenham isso. mas não há nada. Não serve de prova para o caso Marielle. Pode servir ali como evidências fartas de que havia uma atividade legal. No máximo, né? O cara estava usando a mulher de laranja porque como chefe da polícia civil não poderia ter sua empresa para realizar trabalhos. Mesmo que legítimos esses trabalhos. E aí que se acuse por este crime. Ok? Então, basicamente, é o seguinte. Não há, no momento, nenhum motivo para criticar a polícia federal, nenhum motivo para criticar o Ministério da Justiça, nenhum motivo para criticar ninguém. porque é muito possível e eu acho provável que tudo foi feito porque se tem mais coisa. Mas também não é possível na hora de se comunicar no YouTube, onde se for para um público maior, falar com convicção porque se acredita que há algo mais. Mesmo que se acredite muito. E não dá para dizer isso agora. Sim, gente. É possível que Rivaldo Barbosa seja inocente. É possível. Não necessariamente é. Não acho que seja. Mas é importante deixar isso muito claro porque é perigoso e com muita sede ao pote. Depois de seis anos cobrindo o caso do Marielle Frango, na adrenalina, às vezes, você perde completamente a prudência. e seria muito imprudente eu não trazer esse vídeo com esse recuo até em respeito a todo mundo que acompanhou a cobertura e eu possa ter ajudado a criar uma convicção, uma certeza sobre a culpabilidade dele. Enquanto calma. Até fim de abril, começo de maio, vai ter tudo divulgado. E aí a gente vai poder dizer ufa, a Polícia Federal seguiu a linha correta, fez as prisões com embasamento e os mandantes foram encontrados. Você tem provas de que eles eram os mandantes. Ou então, numa hipótese horrível, dizer isso aqui não é consistente. Pode ser que eles sejam os mandantes, mas não está provado a brecha de que tenha mais gente ou de que sejam outras pessoas. Estou colocando até o Domingos e o Chiquinho aqui. me referindo mais ao Rivaldo. Tudo bem. Ou até que a própria Polícia Federal chegue e fale. Essas últimas diligências não trouxeram coisas novas, a gente não tem coisa suficiente para chegar numa solução. Veremos, gente. Mas, um erro, eu falei que não dá para dizer que a Polícia Federal errou, Lewandowski errou? Teve erro sim. O erro foi do Ricardo Lewandowski, que veio na coletiva e falou caso encerrado. Sem denúncia. no dia da diligência você não pode dizer que o caso está encerrado. Alguma água ainda tem para correr, né? Acho que isso ajudou a criar toda essa atmosfera. Veremos, gente. Veremos. Na torcida para que tudo tenha se encaminhado corretamente. qualquer momento estou de volta com mais informações. Qualquer crítica, dúvida, sugestão, comente aqui embaixo. Até a próxima.